Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um dia antes da provável votação da cassação do mandato, o deputado Diógenes Bassegio protocolou hoje na Assembleia Legislativa a carta em que renuncia oficialmente ao cargo no Legislativo. Bassegio é acusado de contratar uma funcionária fantasma e desviar verbas parlamentares. Na carta de cinco páginas, Diógenes Bassegio diz que abre mão do mandato porque não quer participar de seu linchamento moral e que não teve a chance de se defender de acusações publicadas na mídia. Mesmo com a renúncia, o processo de cassação do deputado, aprovado pela Comissão de Ética da Casa, deve ir a plenário para votação nesta terça-feira, explica o Procurador-Geral do Legislativo Gaúcho. Pelo artigo 57 do Código de Ética da Assembleia Legislativa, mesmo em ocorrendo um pedido de renúncia, o procedimento disciplinar deve ser encaminhado até a sua conclusão. Que no caso, a fase final agora é a votação em plenário desse projeto de resolução. Então, já estava acertado, já há algumas semanas seria votado na terça-feira, dia 24, esse projeto de resolução e ele se mantém previsto na ordem do dia. Para que a renúncia do peritista seja aceita pelo Legislativo, a carta será lida em plenário, o que deve ocorrer nesta terça-feira e publicada no Diário Oficial da Assembleia no dia seguinte. Com a saída de Bacégio, a deputada Juliana Brizola deve assumir a titularidade da vaga e Vinícius Ribeiro, atual presidente da Corag, deve ser o suplente. Foi preso hoje um suspeito de fazer a contabilidade de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas no Estado. Outros três criminosos que desempenhavam a mesma função estão foragidos. A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Laranja Mecânica, que também cumpriu mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas e Santo Antônio da Patrulha. Na terceira fase da Operação Laranja Mecânica, batizada de Contatore, foi preso um homem suspeito de fazer o trabalho de contador de uma organização criminosa, que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Também foram apreendidos dois carros e uma chácara, avaliada em R$ 500 mil. O homem que foi preso executava empréstimos e fazia transferência de valores a laranjas para a compra de imóveis e veículos. Ele era a pessoa responsável por fazer, de forma informal, porque não é profissional, não tem habilitação técnica, a contabilidade da organização criminosa. Ou seja, ele retirava aquelas práticas formais, aquelas práticas listas que os tentáculos da organização criminosa alcançou, mediante empresas de fachada, táxis, e fazia contabilidade e recolocava esse valor para a organização criminosa. Nas duas fases anteriores da operação, a Polícia Civil já tinha apreendido 11 veículos, mais 12 táxis, um jet ski e 7 imóveis. 11 pessoas já estão presas. A polícia suspeita que a organização criminosa tenha movimentado cerca de 20 milhões de reais. Outros três suspeitos de realizar o trabalho de contadores ainda estão foragidos. A operação laranja mecânica deve ter outros desdobramentos. A partir de agora nós estamos encaminhando já para as diretrizes finais da investigação. Ainda há algumas coisas que precisam ser verificadas, provavelmente mais, pelo menos mais uma fase da investigação. Mas vamos precisar realizar pela complexidade e densidade, tanto do valor como de indivíduos investigados. A polícia ainda procura os criminosos que assaltaram o Banco de Sentinela do Sul para o fim de semana. Na madrugada de sábado, cinco homens armados com fuzis invadiram uma agência do Banrisul e explodiram dois caixas eletrônicos. Ainda não se sabe o valor roubado. O grupo também tentou abrir o cofre do banco, mas sem sucesso. Na fuga, um vigê de bairro foi feito refém. E nesta quarta-feira, 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Voluntário de Sangue. A data ressalta a importância do doador regular para a manutenção dos bancos de sangue. Aqui no Estado, muitos deles precisam de doações para manterem os estoques em dia e também ajudar, claro, a salvar vidas. Bem-humorada, Suzane repete o gesto de amor que pratica desde que tinha 19 anos. O único problema é que eu não vou poder andar de paraquedas hoje. Eu faço isso toda segunda-feira e aqui diz que eu não posso por 24 horas. Vai ser um problema para mim isso. É verdade, quem doa sangue deve evitar saltar de paraquedas e trabalhar em andames. Mas, fora estas, são poucas as limitações e muitas as recompensas. É que nem fazer uma doação, acho, de um outro órgão, né? A gente saber que uma parte da gente pode ser, que não faz falta, vai fazer bem para outra pessoa, né? Então, eu acho muito legal, eu fico sempre meio emocionada quando eu dou, eu acho bem legal. O sangue que fica ajuda muita gente. Num hospital de alta complexidade, como o de clínicas, as doações ajudam quem sofre de doenças crônicas, câncer e problemas hepáticos. Os estoques que baixaram muito na época das chuvas agora estão normais. Mas as doações continuam necessárias. Na verdade, nós temos muito mais grupos sanguíneos do que as pessoas imaginam. Todo mundo conhece o ABO, o RH. Mas, além deles, nós temos mais 33 diferentes grupos sanguíneos. Então, quem recebe transfusão muito em seguida, pode começar a desenvolver anticorpos contra esses outros grupos. E daí, não basta apenas ser compatível quanto o ABO, RH. O que nem todo mundo sabe é que é possível doar apenas um dos três componentes do sangue. A doação de plaquetas é um pouco mais demorada. Leva cerca de uma hora e é feita com a ajuda dessa máquina. Mas o material extraído daqui equivale à doação de seis doadores comuns. A doação de plaquetas pode ser feita a cada cinco dias. Pierre doa plaquetas com regularidade. Ele segue a cartilha do bom doador. Fazer o bem sem olhar a quem. A gente sente que está ajudando alguém. Alguém não sabe quem, mas está ajudando alguém, né? É bom. Homenagem para quem tem a doação de sangue como hábito. Uma cerimônia realizada durante a tarde de hoje no Palácio Piratini fez um reconhecimento a 32 doadores regulares do Hemocentro do Estado, incluindo empresas. Do lado de fora, uma unidade móvel fazia coletas de sangue e incentivava a doação. O evento marcou o início da Semana do Doador. E veja ainda nesta edição. O projeto Prato para Todos da Seasa transforma desperdício em doação. 25 mil pessoas que vivem em instituições sociais são beneficiadas. O movimento no pavilhão da Seasa é incessante. Por aqui passam toneladas de alimentos. Mas o que deixa de ser comercializado por produtores e atacadistas vira doação. Nesse local ocorre a separação desses alimentos, que são encaminhados para instituições previamente cadastradas. Na triagem trabalham 15 voluntários que vivem em comunidades terapêuticas. Marcos integra a equipe há quatro anos e faz uma observação sobre o que é descartado. Esses alimentos deveriam ser muito melhor aproveitados se essas doações para o banco de alimentos viessem antecipar mais cedo. Beneficiaria muito mais a nós, o banco de alimentos e o pessoal que se beneficia lá no portão, o pessoal mais carente. As instituições beneficiadas têm dia certo para buscar o kit, que também inclui pão, fornecido por uma empresa. Enquanto estávamos ali, Paulo guardava as doações no carro. Ele largou a profissão para se dedicar ao projeto Pescador de Almas. Me emociono porque eu deixei o rádio, eu deixei a TV para fazer esse trabalho. E eu amo o que eu faço. Esse lugar tem sido algo maravilhoso para nós, porque supre bastante as nossas necessidades no que se refere aos alimentos perecíveis. Conforme a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos. A maior perda, 45%, é de hortifrutis. Por isso, é preciso investir no aproveitamento completo dos alimentos. Eu vou utilizar um brócolis, se ele vier com uma folha junto, ou aqui, por exemplo, como um repolho que ele tem essas folhas adjacentes, a gente pode utilizar completamente esse alimento. Todas as partes são comestíveis. Assim como a beterraba, que ela tem essa rama com esses talos mais rosados e as ramas verdes, elas são riquíssimas em ferro. A parte verde tem cerca de três vezes mais ferro do que a própria polpa da beterraba. Então, muitas vezes, a parte mais nutritiva do alimento acaba sendo descartada e poderia ser utilizada para fazer bolinhos, para fazer refogados. A gente evita o desperdício, evita também colocar um alimento fora e ter um prejuízo financeiro com isto. E, principalmente, a gente está aumentando a quantidade de nutrientes da nossa alimentação. A CPI das Próteses ouviu hoje novos depoimentos, mas apenas uma empresa distribuidora mandou representante para falar na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia que investiga a fraude. Os deputados também ouviram um médico citado no depoimento de uma das vítimas. O relator da CPI, deputado Enio Bassi, vai intimar os representantes de outras duas empresas de próteses para que compareçam na sessão da próxima segunda-feira. E a TVE foi a grande vencedora do prêmio de jornalismo do Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul. A reportagem Pequenos Agricultores, do repórter Newton Schiller, uma coprodução com a TV Piratini ficou em primeiro lugar na categoria Televisão. Ela fala sobre a importância da agricultura familiar. Em todo o Brasil, 4 milhões de pequenas propriedades produzem aproximadamente 80% dos alimentos consumidos pela população. A premiação conta com o apoio da Associação Rio Grandense de Imprensa e do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o projeto que institui o dia 20 de novembro como feriado municipal pelo Dia da Consciência Negra e da Difusão da Religiosidade. A proposta anterior, que apresentava uma emenda prevendo o feriado num domingo, foi derrubada. Na data, então, de 20 de novembro, vão ser promovidas ações de conscientização e de prevenção contra o racismo e a discriminação. Em todo o Brasil, mais de 500 municípios já homenageiam o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, considerado um dos maiores líderes negros do Brasil. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito José Fortunati. E o Black Friday está chegando. E com ele, a promessa de até 80% de desconto nos preços. Irresistível, né, Dalva? Olha, não é sempre bem assim, porque o consumidor precisa ficar muito atento, principalmente se as compras forem feitas pela internet, onde esses descontos nem sempre são o que parecem. Comprar na internet já é motivo para fazer escolhas com segurança. Comprar um dia um celular pela internet e o celular não veio, né? Então, tem que ter muito cuidado, sim. A própria barra de endereço do site deve constar um cadeadinho ao lado do endereço e as letras HTTPS. Esse S é justamente o significado de seguro, de um site seguro. E a segunda dica básica que a gente pode dar ao consumidor é verificar se no site, no rodapé do site normalmente, consta um telefone de contato e um endereço físico daquele fornecedor. Mas especificamente no Black Friday, o Procon alerta e muitos consumidores estão atentos. Tem lojas que aumentam o preço antes da promoção para depois retornar ao preço normal, ou seja, desconto zero. Sobem e aí, na verdade, uma semana depois está o mesmo preço, sendo que um mês atrás o preço era o mesmo. Então, na verdade, não teve variação nenhuma. Quem não pesquisou ainda pode comparar entre as lojas e usar sites de busca que fazem o histórico do preço dos produtos. E se notar a fraude, registrar a denúncia. Caso ele verifique essa maquiagem de preço ou de promoção, ele daí sim, além de, obviamente, não cair nesse golpe, encaminha o Procon a essa denúncia para que a gente possa tomar as providências. As lojas físicas valem as mesmas regras. As lojas estão até que tentando praticar preços mais competitivos até que o próprio site. Então, é uma coisa que a gente tem que ir ver. Não adianta a gente só olhar, a gente tem que ir lá e pesquisar. Nesta loja de jogos, consoles e acessórios para games, os descontos do site já chegaram e a contagem é regressiva para os clientes da loja. É que o Black Friday vai ser um evento com reunião de clientes para jogar já na madrugada de sexta-feira. Para o estabelecimento, a promoção é uma data tão importante quanto o Natal. Nesta Black Friday, a gente está programando aí uns quatro meses de antecedência, já em contato com fornecedores para poder providenciar, para os nossos clientes valores de verdade com desconto aí que podem chegar até 50%. A nossa venda do ano passado emparelhou, quase emparelhou com a do Natal. Então, a gente espera chegar no mesmo resultado. As obras da Avenida Tronco bloqueiam o trânsito no bairro Cristal, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, o tráfego na rua Curupaiti foi interrompido entre as ruas Butuí e Capivari. O bloqueio deve durar 40 dias. A avenida liga a Zona Sul ao centro da capital. A duplicação estava prevista para a Copa do Mundo, mas só 40% dos trabalhos foram concluídos. O investimento é de 124 milhões de reais. E assista no próximo bloco. Um mapa para quem é apaixonado por arte e começa a tomar forma aqui no Estado. Nós já voltamos. Uma exposição apresenta na capital o trabalho da ONG Médicos Sem Fronteiras. Fotos e vídeos revelam os bastidores de uma campanha de vacinação infantil realizada na África. A ação imunizou contra o sarampo mais de 37 mil crianças da República Democrática do Congo. Os registros e dificuldades da jornada podem ser conferidos na exposição Caminhos da Vacina, que vai até 6 de dezembro na usina do gasômetro. E duas cidades da região norte do Estado ficaram entre as melhores colocadas do IOEB, que é o Índice de Oportunidade de Educação Brasileira. Nestes municípios, a união de bons projetos e o compromisso de pais, alunos e professores mostra que o ensino de qualidade não é nenhum bicho de sete cabeças. Quem nos apresenta os municípios e a metodologia de educação por lá é a UPF TV, de Passo Fundo. Centenário fica a 370 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A cidade tem uma população de 3.070 habitantes e 90% da economia vem da agricultura. O município ficou em quarto lugar no ranking nacional do Índice de Oportunidade da Educação Brasileira e em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Aqui tem apenas quatro escolas, duas municipais e duas estaduais, que contam com 46 professores para atender os 470 alunos, desde as séries iniciais até o ensino médio. O estadual, por exemplo, fica no interior da cidade e tem só oito estudantes e uma professora. Todos eles, de diferentes séries, ficam na mesma sala. E para enfrentar os desafios com a infraestrutura, os pais dos estudantes é que fazem a manutenção da escola. É um pouco difícil, mas a gente vai fazendo tudo na medida do possível. Enquanto os alunos trabalham, a gente vai dando atividade para uma série e depois para outra, deles um ajudando o outro se for preciso. Gostar de ensinar é o que também estimula a Margarete. Ela tem mais de 30 anos de carreira como professora e é diretora dessa escola de educação infantil. Acho que é o amor que todos os professores profissionais têm por todas as crianças, assim, é o seu trabalho, de todo dia, assim, vim com amor, emoção, assim, vim fazer o seu trabalho. Em Centenário, não existe fila de espera para a educação infantil e todos os alunos têm transporte escolar. Viadutos também fica no Norte Gaúcho, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Ficou em quarto lugar no Rio Grande do Sul e 27º no país. O município tem uma população de 5.633 pessoas. O polo econômico vem da indústria da erva mate. Na educação, também são quatro escolas, duas municipais e duas estaduais. 75 professores para atender mais de 770 alunos. Aqui em Viadutos, o aluno que estiver indo mal em sala de aula, no turno inverso, tem reforço escolar. Também são oferecidas aulas diferenciadas como natação e música. Nossa escola tem, assim, uma presença muito ativa das crianças. Eles quase não faltam aula também. Talvez esse seja um dos diferenciais com que faz que os alunos atinjam esse resultado no final do ano. Professores qualificados, sempre preocupados com o nosso aprendizado. O professor de educação física também traz esportes, procura sempre trazer esportes novos. Mas o município também enfrenta dificuldades no repasse de verbas para as duas escolas estaduais. Sem manutenção, a infraestrutura compromete o desempenho escolar. Seja em viadutos ou em centenário, o segredo para a educação de qualidade está no comprometimento de todos. Então é um trabalho sério, realizado por todos os profissionais. Inclusive, esses profissionais são graduados, são preparados para estar em sala de aula e realmente trabalhar, fazer um trabalho adequado. E os vencedores da trigésima edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha foram conhecidos neste domingo. A TVE transmitiu a grande final em parceria com a Web TV Tradição e a Via Vale Telecom. O CTG Aldeia dos Anjos de Gravataí conquistou o júri e levou o troféu da principal categoria do Enarte, o de Danças Tradicionais Força A. Esse foi o 11º título da equipe. Cerca de 4 mil concorrentes realizaram mais de 600 apresentações em diferentes modalidades, como chula, gaitas, conjunto instrumental e declamação. A organização do encontro estima que, pelo menos, 65 mil pessoas tenham passado pelo Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul nos três dias de programação. Não vai dizer que você já me esqueceu Saber onde estão ateliês e estúdios de arte de todo o estado é o que propõe o projeto Cartografia da Arte, que vem ganhando forma em Caxias do Sul, na Serra. A equipe da TV Caxias, parceira da TVE na região, conversou com a idealizadora da iniciativa e nos conta como funciona o projeto. Você já pensou em conhecer um ateliê? Saber como é o processo criativo de um artista? Pois foi lançado um projeto que pode lhe ajudar muito nesse sentido. Para ter uma ideia, estou no ateliê de Rafael D'Ambros, um artista que tem uma técnica muito interessante. Ele faz desenhos com caneta esferográfica. E o ateliê dele está localizado no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Assim como o Rafael, vários artistas de Caxias e da região estão fazendo parte do Cartografia da Arte. O Cartografia da Arte funciona da seguinte forma. Os artistas se inscrevem através de um folder ou pelo site vinculado ao Google Maps. São encontrados por consumidores de arte, por outros artistas ou apenas por quem deseja conhecer o processo criativo por trás de uma obra. Mona Carvalho é a idealizadora do Cartografia da Arte. A ideia é aproximar o consumidor e o espectador do artista e documentar os ateliês do Estado. Eu tinha a ideia de fazer um mapeamento de artistas, galerias ou das artes na minha cabeça há muito tempo. E eu não sabia como executar ele. E esse ano eu tirei ele da gaveta e eu vou executar independente, fazer com que os artistas se interessem, se inscrevam, jogar essa responsabilidade para todos. E o que os artistas estão achando de fazer parte desse projeto? Eu acho que para o artista é de extrema importância porque tu tem, além dessa questão da aproximação, tu tem um encontro com o público, né? Que sabe que tu existe, sabe onde te encontrar, sabe quem você é. Não só por uma questão comercial, mas por uma questão também de conhecer como é esse espaço de arte, né? O que é que acontece nesse espaço de arte? Uma aproximação entre esse artista e o público e também uma conectividade entre os próprios artistas. E quem pode participar? Qualquer artista visual. Desde pintura, escultura, estilografura, fotografia, videoarte, cinema, tudo o que envolve as artes visuais. As inscrições para o mapeamento online da segunda etapa estão abertas até o dia 5 de dezembro. E para o público apreciador de arte é só agendar pelo site e visitar o Rafael ou outros artistas espalhados pela região. E assim nós encerramos o 2ª edição, voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite e até lá. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite.